Nesse momento é um dos menores que estão sendo detidos a princípio, porque a polícia ainda está averiguando a situação conforme palavras do tenente Sandro. Por que você teria corrido da polícia? Eu não corri nenhuma manhã de polícia, não. Você estava armado? Estava, não. Trabalha, alguma coisinha? Mexe com o que? Estava ajudando o pedreiro. Quantos anos você tem? 16. A princípio você relatou para a polícia que estaria de posse do bagulho, ou seja, produto entorpecente. É para consumo ou para tráfico? Para consumo. Você não é traficante? Não. E por que vocês correram? Avistaram a guarnição policial? Foi, eles descendo, nós estávamos com uma dólar de maconha, nós foi. Nós não correu não, nós parou, eles pediu para parar, nós parou. Você mora onde? São Jacinto. São Jacinto? Não tem mais nada para falar. E o outro menor é de onde? Você conhece ele? É parente seu? É parente seu? Bom, não quer falar, você conhece o outro aqui, jovem? É o outro menor aqui, você conhece ele? Eu conheço ele. Quantos anos você tem? 14. Vocês estavam com a arma? Não. Não. Às vezes, eles chegaram agora, neste momento, e reconheceram ele como sendo autores do assalto e confirmaram os disparos. Então, provavelmente, eles dispensaram as armas. Dispensaram as armas? Com certeza dispensaram. Agora, nós vamos verificar onde que dispensaram essa arma. As duas vítimas, elas reconheceram, sim, os menores como os autores do assalto. Eles, provavelmente, devem ter dispensado a arma aí no trajeto. Avistaram várias viaturas que rapidamente fizeram o cerco e localizaram os mesmos. As vítimas ainda estão muito assustadas e, neste momento, estão fazendo reconhecimento. São eles mesmos? Os tiros, foi um momento tenso? Ele foi calmo, ele foi calmo. Frio, calculista. Aí, quando vocês fizeram algum movimento, eles resolveram disparar? Foi, foi aquele que pensou que ele tinha sacado a arma. Não é questão de eu te falar, porque esses caras não saem nada do mesmo comércio, entendeu? Quando ele me viu, aí ele falou, ixi, é o cara, entendeu? Aí ele ficou apavorado com aquele negócio. Aí ele desceu, pegou o celular, ele pensou que era a arma. Aí ele desceu o carro, e correndo com o celular na mão. Eram duas armas? Um armas, que eu vi, são armas só. O outro só fez assim, mas não sei o arma não. Agora, os tiros, pegaram próximo ao carro? Não, não o carro não pegou não, ele tirou a direção ao carro, a gente. Correndo. Correndo, ele parava e virava e pá! Foi Deus mesmo que protegeu você. Foi, foi a minha cara, tinha um revólver, rapaz. E vocês estavam, eles aproveitaram a questão da redução de velocidade para estar abordando... Do quebra-mola, do quebra-mola. A questão foi o quebra-mola. Então foi eles, eram os dois mesmo? Tinha mais um de bicicleta? Não, não. De bicicleta não levou a arma, não. Aí, as vítimas relatando que existia mais um. Agora é o trabalho que será feito, né, tenente? De localização das armas. Exatamente. Agora nós fazemos uma varredura dos locais que eles passaram para tentar localizar essa arma.